Estoco, detonando emoções no Sistema Bruto. Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço E uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada e ficou muito caro Vendeu a traia tudo pra pegar o avião Luiz Cairo, bora Luiz Cairo Se ele é de Badibacite, cadê o povo de Badib? A minha mãe sempre me dizia, asa branca larga de beber Eu digo mãe, viola, cachaça, bornevoi, cavalo, castanho, rodeio E muchacha bonita, só largo quando eu morrer Vambora! Luiz Cairo, bora Luiz Cairo, pra fazer grande geneteada aí Rodoboi, ajuda na escola, deixa eu rodar Pulando, pulando, palma do Essa é a senhora de Vigroscuão Ô, Vinícius Vulpini Quem não come ovo caipira e frango caipira não aguenta o solavanco do rodeio Aqui no rodeio o trem é feio, tá com medo porque veio Ó o boiadeiro ali, velho asa, como joga o corpo pra frente ali tentando aliviar a força do touro 3950, salvo ele aí, Babalu e Túlio Enquilo vem o tichetê, Marrão Pega aquela do tichetê lá Tchetê 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 O Marrão Não pode fazer E hoje vai morar o Tcheteretê Vambora, Amaral! Gustavo Lima e você... Ô, Fubá Goiân! É igual, quer ver, Amaral. O Paulo Emílio não pode ver que fica na madrugada. Vai, bom! É isso aí, Paulinho. Hoje o artista vira na internet. Luan Santana. Esse moleque aí pôs lá na internet. Hoje é sucesso no Brasil. Ah, já tá me liga, mas pode ter palavra. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tche-tche-tche. Ô, chão de barilho assim. Carmo Lima e você... Tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche. Toca, 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 entre com o carro, três. Tche-tche-tche-tche-tche. Tche-tche-tche-tche. Tchão de barilho assim. Vambora no Coca-Counter! I hear people talking bad about the way we have to live here. Olha o nome. Olha o nome. Segura. Olha o nome do boi. FBI. FBI é o nome da fera. Se você vai montar num boi com esse nome, você já sabe, Alabamba, que o trem vai secar o vagaço. Você é boi ou peão, Alabamba? Sou boi. Apoi, então, vai lá. Todo duro demais, rodando agora que eu quero ver. Boiada do Paulo Emílio, todo violento. Palmas a ele. Palmas a ele, Edna. Olá, tchau, tchau. O que é isso, Alabamba? É show de pula, é show de pula agora. É, esse aí é o FBI do Companhia Paulo Emílio. Ó, como sobe lá no segundo andar, ó. Vem prancheando, tentando tirar o boiadeiro. Que experiente ali, ó. Solta o corpo, deixa levar. Vamos ver a nota 70-50. Falou, Miltinho. Por favor, boiadeiro. Boi, Gola. Faz uma pergunta pra ele, você. No estilo da montaria, no estilo do touro. Além da montaria, faz uma pergunta aí agora pra ele. Eu queria saber dele, qual o momento, rapaz, que o trem saiu puxando, tentando pranchear. Qual o momento que ele viu que ele ia parar no boizão? Você viu o momento, sentiu? Não, não. Eu sinto a Deus que ele fazia, tá feito. Eu só faço força. Uma salva de palmas, aí. Eu canto o que o povo quer. Eu canto o que o povo quer. Atenção, Marrom. Atenção, Marrom. Aqui no estúdio da YK. Urgente. E por isso sou feliz. Eu canto o que o povo quer. Eu canto o que o povo diz. Pela primeira vez da região, amanhã, o show, Marrom. Humberto e Ronaldo. Tá cantando bem esses meninos, né? Humberto e Ronaldo. Vamos prestigiar, né, gente? É amanhã e depois, no sábado, o furacão. Eu chamei ele de Bebim do Goiás. É meu amigo, eu tenho liberdade. Eduardo Costa, uma pessoa incrível. Gente boa, gosta do que nós gostamos. Cachaça, viola, mulher e rodeio, ué. E o futebolzinho e o coringão de vez em quando. Vai, rodeio em touro, Miltinho. Autoriza, portão, a minha frente. Pega aquela música da burguesinha, Miltinho. Vai pra todas as burguesinhas, vai pra todas as burguesinhas de batim, batim. Abriu a porteira aí, ó. Deixa rodar a Nossa Senhora no som da burguesinha. Pinta de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte Final de semana Na casa de praia Joga só no grão E aí, Gola, cê gosta das burguesinhas? Eu gosto demais, rapaz. Mas quem não gosta da burguesinha, esse tourão ali, ó. Ó como chamou pulo. E ali, velho, o Vardema. Bateu a mão, já não valia mais nada. Falou, Mirtu Cosme. Falou, Tiquinho. E aí, o Paulo Lenhares. Esse negão aí vendia churrasquinha, Adelina. Seu Jorge. Vendia, Leandro? Churrasquinha lá no Rio. Hoje o negão tá nas páginas. Canta, seu Jorge. Churrasquinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha Chuquim de maçã Burguesinha, 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 burguesinha Foi aquela música que fala dos problemas do Brasil Parece, mas não é Denorex, Denalina Parece incrocarina Mas é só tristeza Talvez tua saudade Muitos demônios nascem do cansaço Cabeção, demônio, sai na madrugada, Alabamba Descompasso Desperdício É badiba, sí, teatro da lei Na hora da vida Olha o Mirtinho O Mirtinho tá no rodeio esses dias Ele falou, tô 16 anos no rodeio Eu falei, e os 20 que cê ficou no Vartim Biais? O Mirtinho foi Chegou lá no Aras Em 89 O Azabranco tinha comprado um caminhãozão de som Já pôs o Mirtinho pra arrastar esse caminhão Mas foi no rodeio Lá na cidade de São Pedro Naquela serra brava, Paulinho Aí acabou o tempo Vixe o modioca Nossa senhora, não sobrou nada Até a caixa seca espalhou na mata Mas que foi louco, Cabeção Puxa ele pra cansa na Cabeção Eu não quero compromisso com ninguém Estou por conta da irresponsabilidade Porque a festa está começando Alô, Wilson, voz Chega aí nos patrocinadores, amigo Pega aí, Wilson, voz Vai lá, do primeiro ao quinto Vai lá, Azabranca Alô, meu almoço Essa moda é por cima Tá aqui Prepara as canelas A próxima é tua, Leão É pra você, Leão Essa é a madrugada É a madrugada Esse é o John Pondioff? Não Esse é o Itchum Esse é o Ponovox Conquistou o Brasil, hein, Mirtinho? Burumbi cantou com ele Mas eu ainda não me encontro Rodonho Heitoro pega de novo o véio de Baverique Essa boda é pro Paulina, por cara Alô, Paulinho, você é o véio de Baverique O véio que dança, o véio que faz Rodonho, o véio que faz a pureza levantar Alô, prefeito Abrindo a porteira, rodando de burro pra você, de burro Ê, prefeitão Chegou atrasado que tava no Palácio dos Bandeirantes Com o governador Trouxe mais dois milhões de verba Uma salva de palmas aí, meu povo Por favor, vamos aplaudir o nosso prefeito Trazendo a verba, Tiquinho Trazendo a verba pros carbois Sem a verba, Tiquinho O cowboy não viaja E a cowboy joga lá no Texas Tá montando é de avião É dois, três, compra um jatinho aqui, ó Festa por festa É o Brasil Quem fala que um hominho desse aqui Já falou em todos os tours do Brasil, né? É o Tom Gay brasileiro É ou não é, Miltinho? Vamos lá Oh, Leandro Sato A próxima é tua, irmão Tô na boiada Tô na boiada, então É ele, é ele, é ele É dele de Santos É dele de Santos Sai pro lado esquerdo Primeiro Agora garoto Prepara Sentou no boi, apertou a corda No lombo do Marroco A próxima é tua, Leandro Redentora Brasil Bloco Nossa Senhora Porteira Porteira na minha frente em Badibacite Redencial Menezes Número 2 Toro Ibope É uma máquina do Paulo Emílio Ele fica quietinho ali Cuidando só as orelhas Jogou a ponta da corda no cupim do marrom Desceu a ferna Agora o cavaleiro autorizou Nossa Senhora Boivele A máquina do homem é 10 Quando diziam os professores lá de São Paulo Arrepia a mentir Vem Leandro Vem Leandro O Paulinho tá te chamando O Paulinho tá porcada Tá chamando o Leandinho Vamos entrar pra la pista Pra narrar na madrugada Bom gente Esse locutor Eu adoro eu Como pessoa Como amigo Você tem uma ideia A minha mãe e a mãe dele Nasceu na mesma aldeia Naquela época Elas nasceram no corgo do Pendeira Lá em Polônia Passou anos e anos Elas ficaram amigas Depois minha mãe Depois minha mãe faleceu Pus a mochila nas costas Fui ser cerveja de pedreiro Fui vender cachorro quente Fui pra muitos lugares Tentar ser jogador de bola Não deu nada O sonho perdido com 22 Fui pro rodeio Como dizia antigamente Amuntar A amuntada rendeu Uma fratura Nas costelas Acabou Dinete Foi embora pro hospital Dali Comecei a narrar Brincando Conheci esse caboclo Um dia Eu lembro como se fosse hoje O negrão Zé do Prato Vestia branca Ele chegou do lado Do Zé do Prato E eu também ali Emocionado De estar narrando A primeira festa Ao lado do Zé do Prato Eu tava totalmente encantado Com o negrão Porque foi o melhor Foi o homem Que nós devemos Muita evolução do Rodrigo Conta na alva guia Segura Zé do Prato E ao lado do Zé do Prato Conheci Leandro Sato Até rima Ao lado do Zé do Prato Eu conheci Leandro Sato Ele chegou E me pediu Na maior humildade Oasa A minha mãe É amiga da sua mãe Eu gostaria de saber Se você deixasse eu Narrar uma janeteada Falei Leandro A maior emoção do mundo É você estar aqui Do meu lado Do Zé do Prato E pus ele pra narrar Muita gente Quebrou a cara Falou Não vai virar Ele veio triste Japonês No rodeio O nego falou Falei Ó O menino é lutador Isso nasceu Leandro Sato De Polônia Para o Brasil O que é o Brasil O que é o Brasil A senhora de Palmas Alenus Amigo Companheiro Venceu por amor Parabéns Segura ali Cadê as palmas do asa branca Lá em cima com muito carinho Selve, selve, viva de bacite Alô Edmund Digníssimo Prefeito Municipal Alô Paulinho, nosso irmão Companheiro, alô Larguinho Grande Arrojado Mandioca Vamos na pegada Tá na corda, tá no boi Ailton José de Oliveira De José Bonifácio Vai no carrasco do plantel Da equipe Paulo Emílio Vamos por cadência Senhores profissionais Estorco Alô Com Serra Vamos saudar e relembrar A velha guarda do rodeio Alô Jair Honório de Oliveira Alô Mário Queçada Nossos brothers Um pezão Tavaíoto E também Salve, salve Digníssimo Pimelo Furpa Vamos juntos Meu parceiro É nóis que heróis Alô dona Sandra Deu um carmantim pro Paulinho Hoje Deu um carmantim pra ele Hoje Rezou pra Rosa Mística Isso é a vida de carbois É a merteira Que eu não me estande Talvez Já nem mais Pensa em mim Tá na corda aí O tom de Oniverna De José Bonifácio No carrasco do plantel Da equipe Paulo Emílio Um, dois, três, quatro Uh Vai pra decolagem Uma, duas Andou na mão Vai vir na contramão Que montada demais O dia é sé É 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri